Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje eu estou na montagem do Encontro Automotivo Solidário, mano Olha aí, rapaziada, já estou aqui no pavilhão Já cheio de carro, mano Olha aí, ó Cheio de carro E eu vou filmar Um por um para vocês aqui hoje, mano Hoje é o dia que a gente vem deixar o carro, né? Um dia antes do evento Então a gente vai mostrar aqui vários que já estão chegando Ou que vão chegar E é isso, vamos que vamos Pega, fi, a Renegade Zona do Dandan Fih Aqui é doido, moleque Aqui é um projetão diferenciado, viu, meu parceiro? Eu acho esse carro muito louco Olha aí Olha aí, montadona na Bebosh Olha aí, sagaz A montinha do Kleber está aqui Está ali já nos últimos ajustes A F-Zona, filho Pega a F-Zona Que bagulho doido Marocão do Flávio Mara que eles não coloquem ela do lado do meu carro de novo Porque senão vai ser difícil pro Paulinho, viu, filho Aí outra aqui, ó Outra deboche zona Montada também Aí Desfoco Loco Aqui o golfão do cavalo O cavalo pegou esse carro Esse carro, ele era lá da minha quebrada, mano Lá da 405 Tem até aqui a logo dos moleque, ó Que estava lá com ele Carro do cavalo Você está doido Olha aí, trintão Belvox Chama, filho Nas próprias rodas do i30 20 Sonzeira Daquele jeito Esse audiozinho aqui Vocês estão ligados Eu já gravei esse carro pra vocês Esse carro aqui foi ganhado numa rifa, mano Tem vídeo dele aí Eu vou deixar aí na descrição o vídeo Mas Louco mesmo Muito, muito louco Hum Você está doido, filho Vamos ali O que que rola? O evento Está sendo montado ainda A estrutura Deu uma atrasadinha aí no evento Na montagem do evento Mas já está um milhão aí, mano Já fazendo tudo Pra não atrasar de verdade, né, mano Chegou a atrasar de verdade Chegou a atrasar Pro que eles queriam fazer, né Mas é isso Olha aí Golfão Brabíssimo da Deboche Coçou o Egonzinha, mano Que carrinho legal Eu gosto demais, mano Desse carro Acho massa mesmo Olha o golzão E o legal Rapaziada Do Encontro Automotivo Solidário É que reúne Todas as equipes Mano, não tem essa de Ser uma equipe assim Olha quem está aqui Cadê a Braba? E aí, bebê? Cadê a Braba? Está lá, quase terminando já Tem que ver, né Tem que ver lá tocando Pois é, deu bom Deu bom Estava lá Estava lá O trem ficou doido E o teu, cadê? Ali, ó Aí Ele falou que ela só é bonita de longe A Raviché é bonita, viu, velho Que saveirinha louca Aqui está bonita Chama E aí, rapaziada? Vocês aprovam Paulinho na 20? Fica diferente, né? Você está doido Eu não curto muito não Colocar, tá ligado? Porque fica Fica muito grande a roda Acaba que não Não dá aquele Conforto De andar baixo, tá ligado? Eu gosto de andar baixo Gosto de outro carro Pegando no chão, meu E nas 20 fica bonitão Mas não dá essa possibilidade Então eu não gosto de colocar Mas eu acho bonito ver O cara que tem disposição Pra andar de 20 no polo É top E atrás tem mais dois carros Vou ficar aqui só Mais preto Esperando chegar mais caro Acho que ali do outro lado tem Tem ali Vou lá Vou lá mostrar E, rapaziada? Tem mais de 140 carros Confirmados, mano Pra tocar aqui Ó, aqui tem mais Esse golfão aí da Deluxe Picape Uma Space Fox aqui, velho Que louco Esse forro de porta Que louco demais também Tem esse golfão aqui Que é meio forro Olha Esse polinho, filho Nas 20 Que carro doido, hein? Louco E esse aqui, ó Ó, adesivado, filho Chama Já é 5 mil acima da FIPE Só pelo adesivo Você tá doido? Louco demais E do outro lado tem também Vou lá filmar pra vocês Vamos pra cima Aí, ó Falou que tem que filmar baixo, né, pai? Aí sim Só cabe, filho Paguei louco Aí sim, hein, pai? Parabéns, mano Tá bonito demais Golfãozão flash zero Garage no talo Moleque aí, ó Sempre parceiro Aqui E mais alguns Esse aqui, ó Tá sempre nos eventos Olha o soltinho também, pai E aí, pai? Só ouro Esse aqui tá sempre nos eventos Trezentona C Perua, mano Montadona Cheia de sonho esse carro, mano Caixa no acrílico O carro é muito louco E ele já é tipo assim Não é nenhum Novinho do som automotivo, mano Ele tem um tempão já Que é montado esse carro E ele tá sempre nos eventos Sempre presente Pega o golzão Chama Que tem mais Aqui, ó Sonzeira Tem uns carros que tipo É original Você não dá nada Aqui pro carro Quando você olha Tem um sonzão, filho Aqui Chama Paliozão aqui também Passa a verona Passa a verona Braba Montadona também Os forrão Montadona deboche Esse golzão aqui também Cheio de som, mano Olha isso aqui Oito grave Olha aí Pega G4 Charmoso, hein Tá louco Polinho aqui também, mano Vamos ver esse polinho Acho mó legal Quando eu vejo Polinho montado Vamos ver como é que é Olha lá Chama Três gravão E as portas Loucura total Pega o golfão Montado na deboche Chama Golzão Já filmei Carro do GG Aqui nos ajustes também, né E aí, bebê Bora, bora Primeira vez que eu vou Tocar no evento, hein Vamos botar no dois Se Deus quiser Bora pra cima A rocha Astrazão Louco demais Olha o pontão, filho Chama Na altura Cara, esse ponto Tá bonito, hein Fih Rodinha de De Amarok Louco demais E aí, rapaziada Vamos ali Vamos lá Vamos lá Fih, ó O que que tem aqui, Fih? Vamos andar Onda Fit Montado, Fih Os lançamentos Tão da Vulcana Aí, ó Você tá doido Aí sim, aí Tá bonito, viu, Fih Você é louco Muito doido Diferente, viu Aí sim, moleque Esses projetinhos assim Ó, eu sou fã, mano Diferente Partinho que ninguém faz Tá ligado? Com banhozinho chegando Tá ligado, Fih Tá ligado É cofão Tá ligado Aí 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 Chegando ali velho Olha esse carro Essa verona Mega fritona Ai, que doida Olha isso Olha isso O povo irá chegar Geral, geral, geral Corro a porta do autor Vai, vai O povo irá chegar E não é de São Paulo O povo irá chegar No bote irá estar logo no coração Vem cá nos ganhar São paixão, não É o povo irá chegar Não sei mais quem sabe, quem é? A porta que subiu tem o povo irá chegar Quando ninguém quer que os riqueiros É o povo irá chegar Não sei mais quem sabe Olha a Hungria chegando, rapaziada, no evento, não sei o que você está durante. Oh, bebe! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL